Sapo Cururu Sapo Cururu Na beira do rio Como o sapo canta moninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendir a moninha Para o casamento Escravos de jo Jogavam cachanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de jo Jogavam cachanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de jo Jogavam cachanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Música Escravos de jo Jogavam cachanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Música 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 Música